Você que está procurando um lugar para morar perto do metrô, mas que também seja uma área tranquila, arborizada e com bom comércio local, pode parar de procurar. Achou! E achou com o melhor preço do mercado. E na divisão que você quiser, dois ou três quartos, ou loft com a área social toda aberta, New Living Home, o projeto pós-morar da Vila Mariana, a 300 metros do metrô Vila Mariana. Você compra na planta e define com arquiteto e decorador com que cara seu apartamento vai ficar. Já pensou? Eles nem começaram a cavar a fundação e você já sabe como vai ficar a sala, o quarto ou o quarto do seu filho. Você deve estar pensando, mas vai demorar para poder mudar. Nada disso. A New Living Home garante que as chaves estarão na sua mão 24 meses após a assinatura do contrato. O que são 24 meses? Nada, minha gente. Passa rapidinho. Venha conhecer nossos apartamentos decorados. New Living Home. A sua chance de viver como sempre quis.